Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo, fazendo mais um vídeo para vocês, não reparem na bagunça, tá? Vou até esconder um pouco. Então, tudo bom com vocês? E... Calma aí, vou deixar uma foto aqui da comida, porque é o que eu vou falar hoje e eu vou botar na capa do vídeo, entendeu? Tá, ó, hoje eu resolvi falar de um negócio que me deu na cabeça e outra, desculpe por eu não ter feito vídeo todo dia, porque eu falei assim que eu ia fazer vídeo todo dia, mas o que aconteceu é que me chamaram para ir em um acampamento, aí eu fui lá no acampamento, aí não deu para fazer vídeo. Aliás, eu gravei, mas não postei, né? Então, o tema de hoje, o que eu quero falar hoje, é o seguinte, nos Estados Unidos, não tem comida saudável? Tipo, será que isso é verdade? Tá? Eu não pensava assim, porque ninguém tinha me falado, aliás, não é que ninguém tinha me falado, mas lá no Japão, ninguém fala isso. E... Tipo, eu... Sei lá, eu nunca tinha isso daí na cabeça, né? Nossa, nos Estados Unidos, o pessoal só come hambúrguer, só come porcaria, só come fast food e tal. É... Só que o que eu vejo bastante, o que eu vejo recentemente, né? E a minha irmã também me falou, ela falou, né? Ela falou assim, nossa, mas... Ah, e a minha mãe também, os meus parentes e tal, os meus amigos e tal. Vários deles, depois que eu me embundei para cá, né? Que eles começaram a falar assim, aliás, brasileiros, né? Que falaram assim, nossa, mas o que você está comendo aí? Tipo, você não engordou, não? Tipo, você está comendo bem? Você está comendo coisas saudáveis? Porque nos Estados Unidos, só tem porcaria, né? A pessoa só come fast food, né? Tipo, a pessoa fala que é caro para comer saudável, né? Porque nos Estados Unidos só tem o peso, né? Não, porque nos Estados Unidos a comida saudável é cara, né? Não sei porquê, mas no Brasil todo mundo pensa que aqui nos Estados Unidos, tipo, não tem comida saudável para comprar, para comer. Ou que comer, tipo, comida saudável e tal, é, tipo, super caro, não dá para pagar e tal, né? E eu, eu morando aqui, eu, né, vivenciando as coisas aqui, é, eu vi que não é verdade isso. Tipo, se você quiser comer saudável, tem opções para comer saudável, tipo, salada, para você comer salada, para você comer vegetais, não vegetais não. Nossa, sempre eu confundo vegetais porque é vegetais, só que no Brasil normalmente fala verdura, né? Mas enfim, verdura, entendeu? É, que mais? É, verdura, salada, essas coisas saudáveis. É, tem, tem sim, tem sim, não é caro. E para vocês verem o que eu estou comendo hoje, estou comendo, não sei se dá para ver aí, ó. Estou comendo salada com, é, peru, é, salada de alface com peru, ovo, azeitona, essas coisas, tá? E isso aqui é caro? Não é caro, eu não compro coisa caro para comer, bem raramente, né, peruco. Mas enfim, mas então, não é caro. E isso aqui, gente, todo mundo come, tipo, salada com frango, sei lá, salada com, tipo, é, Caesar salad, é, salada grega, salada de não sei o que, todo mundo come, gente. E não é caro, tá? E, mas assim, por exemplo, é verdade que comer no McDonald's é mais barato do que, tipo, comer em, assim, restaurante sem comida saudável? Isso é verdade. Mas por quê? Porque McDonald's é caro pra caramba, e eu já vi um monte de vez que eu fui no McDonald's, mendigo indo no McDonald's, pra, é, pegar um negócio de um dólar, é, que lá no McDonald's vende coisa de um dólar, tipo, um lanchezinho pequeno, assim, de um dólar, no Japão também tinha de cem ienes, tá? Então, eu vou comer. Mas enfim, é, eu já vi mendigo comendo no McDonald's, entendeu? Não comendo, mas, tipo, pedindo um negócio, assim, baratinho, porque é barato, entendeu? Mas não é que, que é porque, desculpa, estou com fome. Não é que é porque a comida saudável é super cara, não, é porque o McDonald's que é super barato, entendeu? O McDonald's tem coisas incrivelmente baratas. É que eu ia falar de boca cheia, né? Eu falei, nossa! Nossa senhora, comi um pedaço aqui, grande. Sabe quando enrosca? Na garganta? Credo, meu Deus, doeu aqui. E um fato curioso, gente, é que aqui no Sul, todo mundo gosta de tomar chá, Icy, sabe? Chá gelado. É, aí todo mundo toma chá. Qualquer lugar tem chá. Nossa senhora, tá doendo. Mas, enfim, gente, é... Tipo, por exemplo, no McDonald's mesmo tem opção de salada, tá? No Chick-fil-A, que é tipo um... É tipo um fast food, né? Mas é só frango, né? Também tem opção de salada no mercado. É... Nas lanchonetes, nos delis, sabe? Deli, é tipo lanchonete, assim, né? É... Também tem opção de salada, de verdura. Tem um monte de opção de salada. Salada espinafre, salada de... De alface. Salada Caesar. Um monte de coisa, gente. Tá? Então, pra quem tem essa... Esse preconceito... Não é, tipo... Sim, porque preconceito é, tipo, não... Não é só com pessoas, né? Mas, enfim... Quem tem esse preconceito... Pre-conceito... De que, é... Nos Estados Unidos, o pessoal só come fast food, que só come porcaria, que só come... É... Bata frita, sei lá... Que... É... Não tem comida saudável, ou que comida saudável é super caro... Não é verdade, gente. Mas, é claro que tem gente que adora fast food e só come fast food. Claro que tem. Pra você ver o resultado das pessoas, assim, né? Tipo, super obesas, que não é difícil de ver, né? E... Comparando... 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 É... Os japoneses, né? Lá no Japão, me chamavam de gorda, de gordinha, de... De... Acima do peso. Não que eu não esteja acima do peso, ou que não que eu tô falando que eu sou magra, não que eu estou falando que eu tô em forma. Mas, enfim, aqui, ou no Brasil, todo mundo me falava que... Eu era magra, que eu tinha que engordar. Mas, não, lá no Japão, todo mundo falava que eu tinha que emagrecer, entendeu? Entendeu? Mas, daí, é uma questão ainda do povo, da cultura, do que eles estão acostumados a ver, o que são acostumados a fazer, né? E, então, mas, se eu acho que no Japão, a comida que eles comem lá é mais saudável? Sim, eu acho. Mas, não que nos Estados Unidos seja... Entendeu? Tem mais pessoas que, tipo, né? Gostam de comer fora e tal. Mas, não é que não tem, entendeu? Aí, então, que a minha irmã tinha me perguntado. Nossa, mas, e aí? Como é que é a comida aí? Tipo, só tem fast food? Só tem focaria? Porque eu não gosto, né? Eu gosto de comer saudável. E não é caro? Tá? Eu acho que isso aí é uma pergunta que as pessoas fazem, tipo, tem dúvidas, né? Mas, então, se você quiser comer baratíssimo, vai no McDonald's. Mas lá no McDonald's hoje em dia também tem salada, tipo, entendeu? E... E outra, se você for uma pessoa que gosta de cozinhar, então, você compra verdura, carne, sei lá, baratíssimo nos Estados Unidos. Aí você cozinha, entendeu? É barato e gostoso você cozinhar e fazer o que você quer, né? Não é caro, entendeu? Então, por favor, quem pensa que aqui nos Estados Unidos as pessoas só comem fast food, só tem fast food, que a comida aqui é ruim... Ah, e outra, eu também já ouvi falar, várias pessoas, vários brasileiros, né? Que postam vídeo no YouTube também, né? Que eu assisto, né? As pessoas falando assim, nossa, porque a comida dos Estados Unidos é ruim. Tipo, a comida aqui não tem sabor, não tem gosto. Que a comida do Brasil é muito melhor que isso e aquilo, sabe? Que a pizza daqui é horrível, que a pizza daqui não tem sabor, que a pizza daqui é só dois tipos, nada a ver, tipo... Não vou falar quem, mas, tipo, às vezes eu vejo umas coisas que, sei lá, eu acho que a pessoa fala, né, umas coisas assim, mas eu não concordo, tipo, pizza daqui... Primeiro que a pizza daqui dos Estados Unidos tem vários estilos. Tem estilo Chicago, que é o Deep Dish, que é uma pizza, nossa, cheio de coisa, entendeu? É, tipo, uma grossura assim, tipo, mó gostoso, tá? E aí tem o New York Style, eu ainda nunca comi, mas é bem diferente do Chicago Dish, entendeu? E mesmo assim, tipo, quando você vai na pizzaria também tem vários tipos e é gostoso, tipo... E a comida aqui, eles falam que não tem gosto e tal, sei lá. Cada um tem sua opinião, né? Mas eu não acho que seja ruim a comida aqui, né? Mas... E os steaks que eles fazem é gostoso também. E quem quiser comida brasileira, a maioria dos lugares, sei lá, das cidades assim, que não seja, tipo, tão interior, né? Tem, tipo, uma churrascaria brasileira, sei lá. E, normalmente, eles têm, tipo, um salad bar, né? Tipo, um buffet de salada e tal, né? E isso aí não é saudável? É, mas também vai ser um pouquinho caro. Mas não é que você não acha comida saudável. Barato, né? Barato, né? É isso, gente. Falei, 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 falei a mesma coisa, né? Que não é verdade. Que não tem comida saudável nos Estados Unidos. Porque é mentira. Porque tem sim. E não é caro. Que nem todo mundo, assim, a maioria das pessoas pensam ou falam, né? Tá? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Vou terminar a minha salada aqui, ó. Linda, saudável, tá? E é bom, viu, como é a salada. Porque lá no Japão eu comia todo dia arroz e alguma coisa. Arroz e alguma coisa. Arroz e alguma coisa. Ou, tipo, ramen, sabe? Tipo, noodle. É, não, noodle não. É, como que fala? É tipo ramen, sabe? Miojo. Miojo com alguma coisa. E aqui, não. Agora eu tô comendo coisas diferentes. Tô comendo, sei lá, salada. Tô comendo tacos. Sei lá, tô comendo macarrão com não sei o que. Tô comendo várias coisas diferentes. Porque lá no Japão a comida era cara, sabe? Mas aqui, tô comendo mais variedade. Posso comprar fruta, posso comprar verdura do que eu quiser. Que não é caro. Entendeu? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Foi mais um vídeo. Por favor, deixem o seu like. É, se inscrevam no canal. E... Que mais? É... Por favor, é... Se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. Deem like, comentem. E é isso aí. Espero que tenham gostado, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu procurar aqui o botão, né? É, cadê, cadê, cadê? Aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.